Nossa Senhora das Duras Tem sete espadas no peito, sete espadas, sete dores Num coração tão perfeito Nossa Senhora das Duras De prata tem sete espadas São sete estrelas da noite Brilhando nas madrugadas Nossa Senhora das Duras Das Duras por nossa morte Dei aos fadistas amores E ao fado de fina sorte Nossa Senhora das Duras Dei aos fadistas amores E ao fado divina sorte Nossa Senhora das Duras Tem sete espadas no peito Saudade tem sete letras Que matam do mesmo jeito Nossa Senhora do fado Só quero cantar para ti Se o fado é meu pecado Se o fado é meu pecado Bendita quando nasci Nossa Senhora das Duras Das Duras por nossa morte Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores E ao fado divina sorte Nossa Senhora das Duras Dei aos fadistas amores E ao fado divina sorte Nossa Senhora das Duras Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores E ao fado divina sorte Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores Dei aos fadistas amores E ao fado divina sorte Amém